Estou aqui ao lado do vereador Valdir Crick, em reivindicação, em conjunto com alguns vereadores, tanto o doutor Darley, também o Marcos Vinícius dos Santos e o vereador Valdir Crick, essa indicação para que seja feita ou se agilize melhor a questão do CIS em relação ao agendamento de exames lá na cidade de Guarapuá. Então, a gente vem fazendo essa indicação porque nós somos aí fazendo parte da Comissão Saúde, Educação e Social. E aí vem a preocupação da população que nos vem procurando sempre, que o CIS é já de grupo de especialidade. E nós temos dificuldade porque o paciente vai até Guarapuá, faz a consulta, tem que voltar para Prudentópolis para ser marcados os exames e depois voltar de novo a fazer os exames em Guarapuá, depois volta para Prudentópolis, agenda a consulta e vai de novo para Guarapuá fazer essa, mostrar os exames. Então, fica assim, se torna difícil, difícil esse acesso. E como a gente vê que se já parte para, claro que é um consórcio municipal, de vários municípios, parece-me, se não me engano, são 13 ou 16 municípios que fazem parte desse consórcio, mas eu vejo que se partiu do município, já deveria estar sendo tratado já com a quinta regional. Não volta mais para o município, para o Dentópolis. Como na explicação da Câmara eu justifiquei, que é igual a gente encaminhar um paciente para o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Ele não vai voltar para o município para marcar, ele vai e já dá continuidade, marca os exames e assim por diante. Ou vai para o Hospital de Clínicas também, em Curitiba. Ele já caminha para lá. Então, nós esperamos que o governo, o pessoal aí, o presidente da quinta regional, possa estar agilizando, quem sabe, estudando com o governo estadual, essa parte aí de melhorar. E eles tomarem já a conta, e cada vez que vai indo para frente, para que o paciente possa ter atendido com mais agilidade. Muito bem, esse foi o vereador Valdir Crick, para a Rádio Najuá, repórter Edu Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.